Música Sério mesmo que você não quer aparecer? Você ia me ajudar muito lá na mágica Porque tem que misturar o baralho Não, tá bom, tá bom, tudo bem, pode ficar aí Então vamos lá, como que vai funcionar Eu vou jogar as cartas na mesa Uma por uma e você me manda parar Onde você quiser, um monte que a gente Formar a gente vai utilizar pra selecionar Uma carta, tá? Então vou jogar As cartas aqui assim e onde você quiser Quando você sentir que está na hora de parar Você me manda parar Aqui, certeza? Quer que passe algumas cartas a mais? Quer que tire algumas cartas? Não, aqui tá bom Então, beleza, vamos misturar Um pouco mais o baralho, pode misturar Assim, pode misturar assim Tanto faz o importante que o baralho esteja Realmente misturado Como eu falei, um monte que a gente formou A gente vai selecionar uma carta Você poderia ter mandado parar Um pouco antes ou um pouco depois Mas você mandou parar exatamente aqui Certo? Pra que eu não tenha dedução De qual que é a carta de baixo Nem de qual que é a carta de cima Eu vou pegar as duas cartas E colocar perdido Em algum lugar aqui No meio do baralho Agora é impossível saber Qual que é a carta de baixo Porque você mandou parar Onde você quis Certo? Então, eu quero que você Memorize a carta Eu vou mostrar aqui Pra outra câmera também Pra que o pessoal de casa saiba Vou fazer um contorcionismo E vou mostrar pra outra câmera aqui também Pra que todos saibam Qual foi a carta selecionada E pra que eu não tenha dedução De qual que é essa carta Eu vou cortar o baralho E completar E além disso Eu vou misturar um pouco mais Pra que eu não tenha dedução Da posição dela Aqui no meio Não só vou misturar esse monte Como eu vou juntar Com um monte da mesa E vou misturar mais ainda Mais ou menos assim Misturar Pra que eu não tenha dedução Nenhuma da posição da carta Aqui no baralho A carta, como você viu Está perdida Em algum lugar aqui no meio Mas, mesmo assim Eu vou tentar encontrá-la Só que de uma forma diferente Eu vou selecionar Três cartas Três cartas que Sei lá Seguindo a minha intuição Pode me dizer algo Sobre a sua Então, eu vou selecionar Três cartas Que vai me dar Dicas sobre a carta Que você selecionou Vai funcionar mais ou menos Assim Aqui, ó Essa carta Não, pode ser essa carta Me chamou a atenção Pode ser ela Pode ser deixar Separada aqui de canto E vou precisar de mais duas Essa daqui E mais uma Pode ser essa carta Aqui Isso Legal Três cartas selecionadas Como eu disse Eu selecionei essas três cartas Seguindo a minha intuição Lembrando que Eu não faço ideia De qual que é a sua carta Porque eu não tenho dedução Da posição dela E muito menos de qual que ela é Porque eu não vi A sua carta Mas Seguindo a minha intuição Eu selecionei Essas três cartas Que elas podem me dizer Exatamente Alguma coisa Sobre a sua carta A primeira carta É um dois De paus E essa carta Ela me diz Que a sua carta Não é uma carta preta Acertei? Legal Então sua carta Não é uma carta preta É uma carta vermelha A segunda carta Ela me diz O valor da sua carta E é um dois Então sua carta É um dois Vermelho E a segunda carta Ela me diz Que a sua carta Não é do naipe De copas Então Se é um dois Vermelho E não é do naipe De copas Sua carta Só pode ser um dois De ouros Certo? Acertei? Legal Então As três cartas Que me chamaram Atenção Seguindo a minha intuição Me disseram Exatamente A carta Que foi selecionada Que foi um dois De ouros Mas calma A gente misturou O baralho E você viu Que as cartas Estavam viradas Para a mesma posição Mas com apenas Um estraldo de dedos Apenas a sua carta Aqui no meio do baralho Fica invertida Então todas as cartas Estão viradas Para a mesma posição Exceto Uma única carta Que é exatamente A carta selecionada Fala pessoas Tudo bem com vocês? Galera no vídeo de hoje Ensinarei essa mágica Que vocês acabaram De assistir Que é uma mágica Muito fácil De ser feita Mas antes de tudo Eu gostaria de agradecer Todos vocês Que estão fazendo parte Do meu curso De cartomagia profissional Eu venho recebendo Feedbacks muito bons De alguns de vocês Que estão fazendo parte dele E isso me empolgou Muito Me deixou muito contente Tanto que eu decidi Agradecê-los Colocando algumas aulas Bônus no curso Então antes eram 40 aulas E agora passou a ser 48 aulas Eu adicionei Uma aula a mais Por cada módulo Que tem lá no curso Então muito obrigado Muito obrigado mesmo A todos vocês Que estão fazendo parte Desse curso Por terem me dado Esse voto de confiança E agradeço mais ainda Pelo feedback de cada um Então caso você Que esteja assistindo Também queira fazer parte Desse curso de cartomagia E aprender várias mágicas Que não são ensinadas Aqui no YouTube Faça a compra dele Seguindo o primeiro link Aqui embaixo Na descrição Resumidamente Agora são 48 aulas Mais de 13 horas De duração Ao concluir o curso Você ganha certificado De cartomagia Autografado por mim Você também tem acesso Ao meu número pessoal No WhatsApp Para você tirar as suas dúvidas Caso você tenha E várias outras coisas Que só entrando no curso Você vai saber Do que eu estou falando Então peça aos seus pais Ou então se dê De presente de Natal Esse curso Que eu tenho certeza Absoluta Que vocês vão gostar Tem muita mágica lá Que eu tenho certeza Que vocês nem sonhavam Em aprender um dia Então eu recomendo De verdade Que vocês entrem Nesse curso E hoje finalmente Eu anuncio Os vencedores Do sorteio Dos 4 baralhos Que eu fiz Um tempo atrás Aqui no canal Eu peço desculpa Pela demora Mas aqui por conta Do curso Como eu estava Produzindo ele Eu estava sem tempo De fazer esse sorteio Mas finalmente Consegui fazer Eu deixei anotado Aqui no celular E por questões De privacidade Eu não vou dizer O e-mail da pessoa Que ganhou Eu vou dizer O nome dela Algumas pessoas Deram trabalho De descobrir o nome Porque o e-mail Era Sei lá Noobmaster3000 Quem entendeu Quem pegou a referência Pegou E aí estava meio complicado De descobrir o nome da pessoa Mas eu dei um jeito E consegui descobrir Então vamos lá A primeira pessoa sorteada Foi o Pedro Meneghel Esse daqui é parente da Xuxa Brincadeira A segunda pessoa É o meu parceiro Só porque tem o mesmo nome Que eu É o Guilherme Arruda Arruda ou Arruda Eu não sei se é Arruda Ou se é Arruda Mas você foi um dos vencedores O terceiro sorteado Foi o Matheus Ferrari E a quarta sorteada Ó tem uma mulher Aqui no time É a Vitória Gomes Então Pedro Meneghel Guilherme Arruda Matheus Ferrari Vitória Gomes Parabéns aos quatro Sorteados Eu já entrei em contato Com vocês por e-mail Então se você É um dos que está na lista Cheque o seu e-mail Para você ver A mensagem que eu mandei Para vocês Pedindo o endereço Para enviar o baralho Então muito obrigado Muito obrigado mesmo A todos vocês Que participaram desse sorteio Foram mais de 325 pessoas Acho que foram 328 Mas eu não tenho certeza Então foram mais de 325 Fico feliz a todos vocês Por terem participado Podem ficar tranquilos Que terá mais sorteio Aqui no canal Muito provavelmente Mês que vem Eu já trago outra Aqui para vocês E agora sim Sem mais enrolação Vamos para o tutorial Da mágica de hoje Galera A mágica do vídeo de hoje Uma mágica bem fácil De ser feita Na verdade Só tem uma parte Que é complicada Que é a parte Onde você inverte a carta Do espectador Na frente dele Mas eu vou mostrar Como fazer isso De uma forma Bem tranquila E bem sutil Para realizar esse efeito Você antes precisa Fazer um force Então a escolha Da carta do espectador Foi sim Um force Um force bem tranquilo E bem fácil De ser executado Que force é esse? Você vai pegar Uma carta aleatória Uma carta que você Tenha uma facilidade De memorizar E coloca na segunda Posição Do topo do baralho No caso aqui Eu vou utilizar O 2 Não vou utilizar o 2 De espadas Então o 8 De espadas Ele está na segunda Posição Do topo Do baralho E você só precisa Fazer esse preparo Para conseguir Realizar o force Da mágica Vocês vão entender Como que ele funciona Aí você pode estar Se perguntando Tá mas Na performance No começo dela Você misturou O baralho Eu misturei Porque eu comecei A mágica De uma maneira Diferente Ao invés de deixar A carta na segunda Posição Do topo Eu deixei a carta Na segunda Posição Da base E depois Quando eu misturei Eu controlei As duas cartas Da base Para o topo Novamente Mais ou menos Assim Aqui Simplesmente Controlei As duas cartas Para o topo E depois De feito isso A carta Que antes Estava na segunda Posição Da base Agora Ela está Na segunda Posição Do topo Então Eu simplesmente Fiz de conta Que estava Misturando O baralho Para o espectador Não querer Misturar Ele viu Que eu estava Misturando Então Quando o espectador Vê que você Está misturando A tendência Dele é De não Querer Misturar Então Eu prefiro Começar A mágica Assim Colocando A carta Na segunda Posição Da base Misturando Eu realmente Estou misturando Eu só Na verdade Estou controlando As duas cartas Da base Para o topo Mas o resto Do baralho Está sendo misturado Para depois Fazer com que A carta Que antes Estava na segunda Posição Da base Passe a ficar Na segunda Posição Do topo Depois De feito isso Você vai Entregar O baralho Na mão Do seu Espectador E vai pedir Para que ele Vai passando As cartas Colocando Uma em cima Da outra Na mesa E pede Para que ele Pare Onde Ele quiser Então Ele vai Fazer Exatamente Isso Daqui Vai colocar As cartas Uma por cima Da outra Da mesa E vai parar Quando ele Quiser Lembra que A carta Do espectador Estava na segunda Posição Do topo Do baralho Então Quando o espectador Começou A passar As cartas Na mesa Colocando Uma Em cima Da outra Automaticamente A carta Do espectador Passa a ser A segunda Carta Do monte Então É automático É uma questão De lógica Mesmo A carta Estava na segunda Posição Do topo Do baralho Quando o espectador Começa a passar As cartas Automaticamente A carta Será a segunda Carta Da base Do monte Que ele formou Então O espectador Pode parar Onde ele quiser Que não vai fazer Diferença Nenhuma Por que? Porque agora Você vai utilizar Do discurso Para forçar Com que ele Memorize A segunda Carta Da base Como que você Faz isso? Você fala Bom Você parou Onde você quis Você poderia ter Tirado algumas cartas Você poderia ter Colocado cartas a mais Mas você parou Exatamente Aqui Mas para que eu não tenha Dedução Da carta Que você parou Eu quero que você Pegue a carta De baixo E a carta De cima E coloca perdida Em algum lugar Aqui do meio Ou seja A carta Ela estava na segunda Posição da base Quando você tira Uma carta De baixo E a de cima E coloca no meio Do baralho Automaticamente A carta Que antes estava Na segunda Posição da base Agora ela está Exatamente Na base Então Depois de feito Isso É só Você forçar Com que ele Olhe Essa carta Como que você Faz isso Você fala Então agora É impossível Eu saber Qual que é a carta De baixo Porque você Poderia ter parado Onde você Quisesse Ele vai falar É verdade E aí você Pede para que ele Memoriza Bem simples Esse é o forte Que você precisa Fazer Então ele vai Memorizar a carta No caso aqui O 8 de espadas E depois que ele Memorizou Você pede para que ele Corte o baralho Complete e misture Para deixar a mágica Mais difícil O espectador Vai ter a tendência De achar que você Não sabe qual que é a carta Mas desde o começo Da mágica Você já sabia Qual carta Ele iria selecionar E depois para ficar Mais difícil Você pede para que ele Junte todos os montes E misture mais ainda Você já sabe Qual foi a carta Selecionada Você sabe Que a carta selecionada Foi um 8 de espadas Porque você forçou ela Então agora No momento em que Você vai fazer a previsão Selecionando as 3 cartas Você vai pegar Todas as cartas Exceto o 8 de espadas Que é a carta do espectador Mas ao mesmo tempo Você precisa controlar O 8 de espadas Para o topo do monte Como que você vai fazer isso? Você procura Esses 8 Aqui ó Encontrei 1 Aí você vai procurar O segundo Aqui ó No caso aqui O segundo É a carta do espectador Então o que você Você faz? Você pega a carta Que você tinha separado Deixa de canto Passa esse monte Para a base E automaticamente A carta do espectador Vai vir parar Aqui no topo do monte Ou seja Você acabou de controlar A carta do espectador Para o topo do baralho Então Vamos fazer isso aqui Mais uma vez Para vocês entenderem Como que funciona Aqui ó Você vai falar Bom Eu preciso selecionar 8 cartas Eu vou selecionar Essas cartas Seguindo a minha intuição Aí você procura Essas cartas Aqui ó Encontrei Um 8 Encontrei O segundo 8 Agora a gente vai Para o terceiro 8 Que ó O terceiro 8 É a carta do espectador Você pega as duas cartas Coloca na mesa Passa esse monte Para a base E automaticamente A carta do espectador Vem parar Aqui no topo E depois você pega O último 8 Que está faltando Ou seja Você fez a previsão Das 3 cartas Do mesmo valor E você controlou A carta do espectador Para o topo Do monte Então o que você Precisa fazer agora Inverter a carta Como que você Inverte a carta De uma forma Bem sutil Mais ou menos Assim Não sei se deu para ver Nessa câmera aqui Eu acho que nessa Deu para ver Mas o movimento É bem tranquilo Você vai fazer Um break Na última carta Do baralho Mais ou menos Assim E depois Com a mão oposta Tampando Esse break Você vai inverter A carta Mais ou menos Assim Bem tranquilo Então você vai Simplesmente fazer Um break E depois você Simplesmente inverte A carta Para que a carta Fique perdida No meio do baralho Você depois corta O baralho E completa Bem tranquilo A espécie está se perguntando Tá mas tem alguma maneira De ocultar mais ainda Esse movimento Para o espectador Não ver Sim Você pode pedir Para que o espectador Vire Uma das cartas Da previsão Enquanto ele está Distraído Virando Uma dessas cartas Da previsão Você pega A carta Inverte Ele não vai ver Talvez ele escute Mas se você fizer Bem devagar Ele não vai escutar E ele não vai perceber Porque ele vai estar Distraído Olhando Para as cartas Então você consegue Tranquilamente Distrair O seu espectador Nesse movimento Nesse movimento De inversão De inversão De carta Mas é bem tranquilo De fazer Se eu virar O baralho Mais ou menos assim É muito difícil Vocês verem O movimento Eu já inverti A carta Então é bem tranquilo Mesmo Porque essa mão Está tampando O movimento E é bem discreto O movimento Que você precisa fazer Só não esquece De cortar o baralho E completar Para inverter Para deixar a carta Perdida no meio do baralho Ou então Se vocês preferirem Vocês podem inverter A carta De uma maneira Diferente Você faz um break Na última carta E ao invés de inverter A carta Você inverte O baralho Então você segura A carta assim Com o break E depois você simplesmente Inclina um pouco O baralho Para cima assim Para que a pessoa Não consiga ver A carta Quando você for inverter Então você inclina O baralho Um pouco para cima E depois você Simplesmente inverte O baralho Segurando a carta Porque fazendo isso Você está invertendo O baralho todo E mantendo A carta selecionada Na mesma posição Aí depois é só você cortar O baralho e completar Que a carta vai estar invertida Então é bem tranquilo Esse movimento também Você pode simplesmente Fazer um break Na carta Você inclina Um pouco A mão para cima Mais ou menos assim E aí você inverte O baralho todo De forma bem discreta Aí você corta o baralho E completa E depois O resto da mágica É puro discurso Você sabe que a carta Do espectador É um oito de espadas Então o discurso É improvisado Você fala Bom Essa carta aqui Ela me diz que a sua carta Não é uma carta vermelha Você fala isso Porque você sabe Que a carta do espectador É uma carta preta Depois você fala Bom Essa carta aqui Me diz o valor Da sua carta Você sabe que é um oito Então você está improvisando E por último você fala Bom E essa carta aqui Me diz que a sua carta Não é do naipe de paus Então se a sua carta É um oito preto E não é do naipe de paus Sua carta só pode ser Um oito de espadas E aí você acerta A carta do espectador E depois você finaliza A mágica Mostrando que a carta dele Está invertida No meio do baralho Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder Mais nenhum vídeo Se vocês quiserem Fazer parte do curso De cartão magia profissional Acesse o primeiro link Aqui embaixo na descrição E faça a sua compra E se vocês quiserem Comprar um baralho novo Acesse o segundo link Aqui embaixo na descrição E não esqueça De utilizar o cupom De desconto do canal Que é EUC10 Certo? Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima